Nem mesmo outro rosto bonito Me faz te esquecer Nem mesmo o sabor de outra boca Te substitui Nem mesmo o melhor dos momentos Nos braços de alguém Parar com que eu seja outra vez O mesmo que fui A vida tem horas difíceis Pra gente passar Pedaços quase impossíveis Pra se entender Por que uma coisa estranha Marcou o nosso fim Um pobre qualquer Foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus Me tirou de você Me sinto pregado em você Que já é minha cruz Nem mesmo com mil orações Consegui me livrar Você se livrou facilmente E saiu por aí Eu saio Porém eu me sinto No mesmo lugar No mesmo lugar A vida tem horas difíceis Pra gente passar Pedaços quase impossíveis Pedaços quase impossíveis De você De você Para desmentir Para desmentir o que você disser Por isso mesmo Diga que eu não presto Pra qualquer pessoa Pra qualquer pessoa Diga o que quiser Se encontrar amigos Falem que eu errei E para os estranhos Me invente na hora Uma história boa Se faz inocente Diga simplesmente Que me pôs pra fora Só nós dois sabemos A pura verdade Em segredo guarde Vou guardar também E na madrugada A gente se amando Me apertou falando O nome de alguém Ei de conservar Sua imagem pura Deixe que os outros Falem mal de mim Quero que você Seja admirada A mulher honesta De um homem ruim Escondo o que ouve Eu estou pedindo Porque pela rua Lhe darão valor Assim meus amigos Dirão numa boa Que aquela pessoa Foi o grande amor Só nós dois sabemos A pura verdade Em segredo guarde Vou guardar também E na madrugada A gente se amando Me apertou falando O nome de alguém Todos os dias e todas as noites Você está vivendo Você está vivendo em meu pensamento Você é meu vício Número um Você é a causa do meu sofrimento E a todo instante E a todo instante No meu desabafo Eu fumo cigarro Para disfarçar Meu segundo vício Meu segundo vício é fumar O que me fez Por sua culpa Vai piorando esta minha vida Devagarinho me vi na bebida Que já é meu vício De número três Você é a culpa do meu sofrimento Até você mesmo Até você mesma é um grande vício Por sua culpa do meu sofrimento Porque não a deixo Não a esqueço Você é a causa do meu sacrifício Muita gente fala Que isso é fraqueza Eu até concordo Mas fazer o quê? Resumindo tudo Em poucas palavras Se tenho meus erros É por sua causa Afinal estou Viciado em você Mas quando eu sinto Que nem o cigarro Poderá dar conta Dessa saudade Que no peito é tanta Daí eu bebo Pelo que me fez Por sua culpa Vai piorando Esta minha vida Devagarinho me vi na bebida Que já é meu vício De número três A noite sempre companheira era o meu abrigo Perdido em meus pensamentos eu olhava o mar A brisa que se misturava o meu choro doído Trazendo a minha esperança de te ver voltar Palavras que você me dizem ficaram marcadas As juras que você me fez eu não posso esquecer Jamais pensei que o nosso caso fosse uma cilada A gente era tão feliz e não pensava em nada Agora estou a esperar que você venha me buscar O meu coração já não bate de tanta saudade O nosso amor foi tão bonito porque não recomeçar A vida já não tem valor se você não voltar Agora estou a esperar que você venha me buscar O meu coração já não bate de tanta saudade O nosso amor foi tão bonito porque não recomeçar A vida já não tem valor se você não voltar Palavras que você me dizem ficaram marcadas As juras que você me fez eu não posso esquecer Jamais pensei que o nosso caso fosse uma cilada A gente era tão feliz e não pensava em nada Agora estou a esperar que você venha me buscar Agora estou a esperar que você venha me buscar O meu coração já não bate de tanta saudade O nosso amor foi tão bonito porque não recomeçar A vida já não tem valor se você não voltar A vida já não tem valor se você não voltar A vida já não tem valor se você não voltar A vida já não tem valor se você não voltar A vida já não tem valor Eu vou e não volto, nem mesmo que eu tenha Que morrer de saudade Pare com isso, não tem cabimento Você me segue É chato demais, na frente de amigos Você aproximar, um cara de anjo Perguntando pra mim Você vai demorar Sua atitude se torna tão feia Pra você e pra mim Provoca sorrisos Você dá na cara Não sabe fingir Ontem foi engraçado Você aproximou Um ternura a pedir Me leva pra casa Você vinha de lá Todo mundo vir Eu amo e odeio Quase ao mesmo tempo A mesma pessoa Amor Amor, veja bem Como é que eu posso Continuar assim Você me faz paz Sem você comigo Não dá pra viver Não dá pra viver Porém há lugares Que preciso ir Sem levar você Sem levar você Se levar você Sua atitude Se torna tão feia Pra você e pra mim Me provoca sorrisos Me provoca sorrisos Você dá na cara Não sabe fingir Ontem foi engraçado Você aproximou Um ternura a pedir Me leva pra casa Você vinha de lá Você vinha de lá Todo mundo vir Já sei Já sei E vai mais de uma semana sem você E eu aqui lutando pra esquecer Tentando enganar meu coração Entre nós tudo se tornou um caso sério E por fim foi terminar em adultério Que muita gente chama de traição Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Resta uma saudade sem igual Uma assa de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Olha que espécie de amor você me deu Me fez gostar assim e me esqueceu Me fez acreditar sem merecer Olha que pintamos de azul nossas paredes Deixou minha esperança toda vez Depois tirou a cor do meu viver Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está no meu viver Tudo ainda está do mesmo jeito Depois tirou a cor do meu viver Música Numa dose de uísque Começou o nosso caso Aumentou o nosso calor E bebendo lentamente Conversamos tanta coisa Começamos nosso amor E assim a nossa vida Comparando-se à bebida Foi igual até demais Deliciosa no momento Mas no copo derretendo Ficou gelo e nada mais Foi muito bom no momento Inesquecível prazer Mas a mesma pedra de gelo Foi o que restou de você Não pensei naquela hora Que o prazer daquela dose Terminasse logo após O sabor daquele trago Tinha muito da frieza Que se colocou em nós Nós bebemos e amamos Tudo aquilo que falamos Só valeu pra recordar Uma noite e um uísque Uma noite e um uísque Não há jeito que te risque Do meu jeito de lembrar Foi muito bom no momento Inesquecível prazer Mas a mesma pedra de gelo Foi o que restou de você É alta madrugada Já cansado da jornada Eu voltava pro meu lar Quando apareceu no escuro Me encostando contra o muro Um ladrão pra me assaltar Com revólver no pescoço Eu expliquei pro moço Tenho filho pra criar Sua rimo de família Leva tudo, me humilha Mas não queira me matar Ave Maria Aleluia Ave Maria Mas o homem sem piedade Um escravo da maldade Começou me maltratar Pra ver se eu tinha medo Antes de puxar o dedo Ele me mandou rezar Eu nunca tinha rezado Eu que era só pecado Implorei por salvação E levei meu pensamento Descobri neste momento O que é ter religião Ave Maria Aleluia Ave Maria Um clarão apareceu Minha vista escureceu E o bandido desmaiou E morreu não teve jeito Com uma flechada no peito Sem saber quem a tirou Nesta hora a gente grita Berra e chora e acredita Que o milagre aconteceu De joelho na calçada Perguntei com voz cansada Quem será que me atendeu Ave Maria Aleluia Ave Maria Já estava amanhecendo A alegria me aquecendo Quando entrei na catedral Cada santo que eu via Eu de novo agradecia E jurava ser real Vejo o santo de passagem Não me toque nas imagens Me avisou o sacristão Pois lá ninguém explicava Uma flecha que faltava Uma flecha que faltava Na imagem de São Sebastião Ave Maria Ave Maria Aleluia Ave Maria Ave Maria, Aleluia Ave Maria Ave Maria, Aleluia Ela era quase criança Nos sonhos bons de menina Queria ser bem famosa Queria ser bailarina E despediu-se bem nova Contra a vontade dos pais E foi tentar a carreira Não retornou nunca mais Para contar sua história Não preciso tanto Ela foi sempre enganada E as coisas mudaram No fim perdeu a carreira Tornou-se na vida Uma famosa amante Que tantos amaram A bailarina venceu E tem fama demais Apenas é diferente O caminho, porém Ela não dança no palco Recebe um por vez Naquele quarto bonito E tua plateia vem De vez em quando ela chora Lembra do sonho passado Pois se soubesse de tudo Ela não tinha tentado Nesse bailarina Nesse bailado de agora É muito triste a canção Abraça o fã que lhe paga A fama foi ilusão Para contar sua história Não preciso tanto Ela foi sempre enganada E as coisas mudaram No fim perdeu a carreira Tornou-se na vida Uma famosa amante Que tantos amaram A bailarina venceu E tem fama demais Apenas é diferente O caminho, porém Ela não dança no palco Recebe um por vez Naquele quarto bonito A plateia vem Hoje de manhã Meu telefone Resolveu me dar Sinal de vida Me despertou Tocou, tocou Eu atendi Ouvi uma voz Que sempre foi Tão pretendida Eu ouvi de novo A sua voz Pelo menos Se lembrou de mim Quanta alegria Quanta alegria Propiciou Por favor Me faça Sempre assim Me telefone Mas Eu preciso Matar Minha saudade Me telefone Quantas vezes Isso é possível A sua voz Sempre me traz Felicidade Você me chamou de meu amigo Mesmo assim Mesmo assim gostei Valeu demais Se não existe Mais amor Que seja assim Sua amizade Pode crer É bom demais Seja como for Não me esqueça Mesmo ao telefone Me agrada Basta uma palavra Basta uma palavra Em cada vez Por favor Repita esta chamada Me telefone Mas Eu preciso Matar Minha saudade Me telefone Quantas vezes For possível A sua voz Sempre me traz Felicidade A sua voz Você já viveu Comigo Em cheiro de amor Meu coração Perfumou A nossa cama Deixando O gosto Da solidão Esqueceu Em nosso quarto Uma foto Sua de corpo Inteiro E hoje Em minha vida É meu pedaço De desespero E hoje Em minha vida É meu pedaço De desespero Não posso ouvir No rádio Aquela canção Que você gostava De desespero E corro E vou Pro boteco Beber Mais uma Pra te esquecer Vendeiro Desce mais uma Confere a conta Lá na tabela Repete aquela Canção Que eu bebo E choro Pensando Nela Por você Já vive tanto Que estou ficando Bem conhecido Você fez a minha fama Porque me deu um amor E fingido Já estou me acostumando Com essa vida De um pobre louco Põe a foto Sobre a mesa Bebendo todas Eu acho pouco Põe a foto Sobre a mesa Bebendo todas Eu acho pouco Não posso ouvir No rádio Aquela canção Que você gostava E corro E vou Pro boteco Beber Mais uma Pra te esquecer Vendeiro Desce mais uma Confere a conta Lá na tabela Repete aquela Canção Que eu bebo E choro Pensando Nela Eu só quero Que você permaneça Minha amiga Como sempre foi Se erramos Por favor Esqueça Se errei Por favor Me perdoe E que culpa Tenho eu Por me entregar Inteiramente E que culpa Tem você Se me entregou Tão de repente Não se acanhe Esqueça O que houve Sem rancor Amizade Amizade Acabou Nos levando Ao amor Esse caso Somente acontece A quem Se quer bem Assim eu penso Convivência Vai se transformando Em amor Tão imenso Pode ir além Como nós Que por sermos Amigos Amamos Também Nós estamos Quase em desespero Com vergonha Do que aconteceu Mesmo havendo Um amor Verdadeiro Não é minha E nem posso Ser seu E por isso Vou ficar Sendo somente Seu amigo Esquecer Do nosso caso Pra viver De um modo Antigo Dois amantes Que por necessidade Silenciaram Dois amigos Que de tanta amizade Se amaram Esse caso Somente acontece Convivência Quem se quer bem Assim eu penso Convivência Vai se transformando Em amor Tão imenso Pode ir além Como nós Que por sermos Amigos Amamos Também Como nós Que por sermos Amigos Amamos Tão Dez Amigos 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 Y Você me pede nesta noite que estamos juntos Que eu fique, que faça você feliz Peço desculpas, mesmo chorando eu abro a porta O seu destino, infelizmente, eu não fiz Agora resta partir vida minha Eu tenho que deixar você aqui Chorando, confessa que sempre não dorme Confesso que sem você não vou dormir O seu destino foi construído por suas mãos Faz dois anos que não é minha que se casou Ah, quero tanto, mas eu enfrento a realidade Fico esta noite como lembrança do que acabou Agora resta partir vida minha Eu tenho que deixar você aqui Chorando, confessa que sempre não dorme Confesso que sem você não vou dormir Música Só quem sabe o que vale Só quem tem dá o valor Um amigo que não fale Que entenda a nossa dor Um sujeito ponta firme Que apesar da correnteza Tenha sempre um carinho Tenha sempre um carinho Pra impedir nossa tristeza Eu preciso de um amigo E ele pode ser você Se depois disso que eu disse Me souber compreender Eu preciso de um amigo Companheiro, irmão Pra que eu sinta no meu peito Vai ter mais Que um coração Música 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 Só entende o que eu falo Quem passou dificuldade Que na hora do sufoco Que na hora do sufoco Teve amigos de verdade Um alguém que chore junto Dividindo nossos medos E não saia por aí Contando em vão Nossos segredos Eu preciso de um amigo E ele pode ser você Se depois disso que eu disse Me souber compreender Eu preciso de um amigo Eu preciso de um amigo Companheiro, irmão Pra que eu sinta no meu peito Bater mais Que um coração Música 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 Eu preciso de um amigo E ele pode ser você Se depois disso que eu disse Se depois disso que eu disse Me souber compreender Eu preciso de um amigo Companheiro, irmão Pra que eu sinta no meu peito Bater mais Que um coração Música 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 Hoje de manhã meu telefone Resolveu me dar sinal de vida Me despertou, tocou, tocou, eu a rendi Ouvi uma voz que sempre foi tão pretendida Eu ouvi de novo a sua voz Pelo menos se lembrou de mim Quanta alegria propiciou Por favor me faça sempre assim Me telefone mais Eu preciso matar minha saudade Me telefone quantas vezes for possível A sua voz sempre me traz felicidade Você me chamou de meu amigo Mesmo assim gostei, valeu demais Se não existe mais amor que seja assim Sua amizade, pode crer, é bom demais Seja como for, não me esqueça Mesmo ao telefone me agrada Basta uma palavra em cada vez Por favor repita esta chamada Me telefone mais Eu preciso matar minha saudade Me telefone quantas vezes for possível A sua voz sempre me traz felicidade Eu preciso matar minha saudade Eu preciso matar minha saudade Eu preciso matar minha saudade Você está bonita Você está bonita Muito elegante Muito elegante Mas jovem Tão cheia de vida Eu ainda falo de flores E declamo seu nome Mesmo meus dedos me trai Mesmo meus dedos me trai E diz que o seu telefone É minha cara, mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para A doença não sara Seu amor ainda é tudo Tudo Daquele momento até hoje esperei você Daquele maldito momento até hoje Só você Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É meu Sei, não devia dizer Disse perdoar Bem que eu queria encontrá-la E sorrir numa boa Mas convenhamos A vida nos faz Tão pequenos Nos preparamos pra muito E choramos por menos É minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para A doença não sara Seu amor ainda é tudo Tudo Eu sei que eu não sara Eu sei que o culpado de não ter você Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu E esse medo terrível de amar outra vez é meu E esse medo terrível de amar outra vez é meu E esse medo terrível de amar outra vez é meu